Fala, meus queridos! Tudo ótimo com vocês? Bom, espero que sim, né? Porque hoje a resenha completa é do novo Eudora H. Red. Um perfume bem fresco, bem versátil e muito, muito fácil de agradar. Vocês querem saber tudo a respeito dessa fragrância? Então fique até o final desse vídeo para não perder nenhuma informação importante e se você ainda não é inscrito no meu canal, caiu aqui de paraquedas, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela clássica pancada, aquela martelada no like para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa! Uma marca de perfumaria nacional que vem me decepcionando bastante nos últimos lançamentos com certeza é a Eudora. Se bem que no último lançamento, o Vope DNA foi uma grata surpresa, para mim hoje é um dos melhores perfumes nacionais que vocês podem comprar pelo custo-benefício, pelo que ele entrega. Mas assim, gente, a Eudora lança muito perfume sem necessidade, perfumes que quando você borrifa pela primeira vez, te lembra outros, ou você pensa assim, caramba, que perfume xoxo, que perfume sem graça. Então quando eu fiquei sabendo desse lançamento, o H-Red, eu falei, caramba, os inscritos vão querer saber a minha opinião, vão pedir a resenha, mas eu vou comprar com o pé atrás. Mas assim, gente, comprei com poucas expectativas, e até que ele me surpreendeu no bom sentido, porque é um perfume fresco, versátil, alegre, jovial, bem equilibrado, e com uma performance assim, boa pela proposta do perfume. Podemos dizer que é sim um perfume muito, muito honesto. Então o que eu vou fazer? Mostrar o frasco um pouco mais de perto, e depois eu volto para comentar para vocês sobre o que eu achei a respeito dessa fragrância aqui. Então esse é o frasco do perfume, bem bonito, frasco de 100ml, fragrância em concentração de alcolônia, segue o mesmo formato dos outros da linha, segue esse padrão, aqui na frente com a etiqueta escrito Eudora, H-Red. Um perfume bem bacana, tá, gente? Tem esse líquido bem azulão, muito bonito por sinal, uma apresentação e bem condizente com o valor que é cobrado em cima da fragrância. E essa aqui é a caixa do perfume, também muito simples, segue essa tonalidade de azul mais escuro, com esses detalhes cromados aqui na frente, atrás algumas informações, briefing de criação, lote, validade, QR Code, tudo isso que vocês já estão acostumados a ver na apresentação da linha H da Eudora. Quando eu utilizei esse perfume pela primeira vez, eu pensei assim, Poxa, que legal! Ele realmente faz parte, ele realmente casa perfeitamente dentro da linha H da Eudora. A proposta da fragrância, o cheiro, na minha opinião, ele é um perfume bem masculino, passa esse lado mais fresco, confortável, muitas das vezes até sabonetado, e já adianto pra vocês, ele é um perfume mais do mesmo, ele não tem absolutamente nada de inovador, mas é um perfume que cumpre a sua proposta, pelo custo e benefício, atualmente ele está custando R$ 79,90, alguma coisa desse tipo, lá no site da Eudora, então é um bom custo-benefício pra quem procura um perfume fresco, versátil, se você está começando agora na perfumaria, e não entende muito sobre o assunto, que é só um perfume pra você utilizar na escola, faculdade, assim, saídas casuais, com certeza é uma boa opção. E gente, ele tem uma saída assim, muito gostosa, e muito agradável, embora seja bem comunzão. Vou borrifar aqui no meu braço esquerdo, pra pegar melhor essa saída, e olha só o borrifador, muito bom, muito bom mesmo. A saída é muito agradável, é um cítrico bem clichê de bergamota e limão siciliano, mas ele tem uma qualidade bem bacana, e você já vai sentir uma pegada mais aquosa, aqui nesse perfume. Não me lembrou o cheiro de clara de ovo, ele não tem cheiro de calone, e esse lado aquoso, não é exatamente como brisa de mar, notas aquáticas, não é isso. Inclusive, me lembrou um aspecto aquoso, mais frutado, porque ele tem essa saída levemente adocicada, que dá até água na boca, sabe? Então não é exatamente, quando eu falo dessas notas aquáticas, notas aquosas, eu não estou me referindo a cheiro de clara de ovo, ou a brisa de mar, nesse perfume aqui. Ele realmente não tem cheiro disso. E é descrito pela Eudora, que como nota de saída, nota de cabeça, a cor de Spice Gin, que a Eudora descreve como a combinação de grapefruit, por isso eu sinto esse aspecto mais frutado, com a pimenta de Sichuan. Então realmente ele tem uma saída bem redondinha, a Eudora caprichou nesse lançamento, e além de fazer parte, assim, da linha H, que eu gosto bastante, ele é um perfume que me agradou, diferente do último lançamento, que eu acho que foi o H, foi H alguma coisa, que eu nem me lembro mais o nome, vou deixar uma foto passando aqui para vocês, e eu odiei aquele perfume. Esse sim, a Eudora caprichou, e eu acho que foi um bom acerto, foi um baita acerto da marca, em trazer esse perfume, por ser mais fresco, mais versátil, e bem fácil de agradar também. Mas como eu disse para vocês, e volto a repetir, ele é um perfume comum. Se você está esperando uma obra de arte da perfumaria nacional, um perfume totalmente inovador, você vai quebrar a cara. Sabe aquele camarada que não entende nada, ou quase nada de perfumaria? Ele só quer pagar barato em um perfume, andar cheiroso, e nada mais importa? É nesse caminho aí, que ele vai atender. Agora, se você tem uma coleção bem diversificada, da Natura, do Boticário, com várias fragrâncias, aí com certeza pode ser, que ele passe batido por você. Mas ainda assim, eu vou recomendar vocês experimentarem, porque o cheiro é bom. E perfume bom, eu sempre vou recomendar para vocês, independente da marca, do preço, se for bom, se eu gostar, se eu for utilizar a fragrância, que é o mais importante, com certeza, eu vou indicar. Agora, se o perfume é ruim, se é o perfume que eu nem gosto de utilizar, que eu nem vou utilizar, e recomendo para vocês, aí é sacanagem. Eu acho assim, comprei o perfume, tenho o direito de opinar, e falar o que eu achar, aqui para vocês. O cheiro é bom, vale a pena, então experimenta, e depois vocês voltam nesse vídeo, para deixar a opinião aqui nos comentários, beleza? Embora ele seja um perfume bem linear, você consegue perceber, principalmente ali por volta de 5 minutos, essas notas cítricas se dissipando, dando espaço para notas mais aromáticas, gerânio, e principalmente lavanda. A nota de lavanda está bem presente aqui, é uma nota sim, mais sintética, mais de boa qualidade, e esse gerânio entra reforçando, esse lado fresco, até levemente, bem sutilmente, mentolado. E nesse estágio, você tem um perfume aromático, com esse lado aquoso, e esse frutado, levemente adocicado. O perfume é levemente adocicado, ele não é um perfume doce, nada disso. É um perfume fresco, aromático, que tenha também uma base, assim, mais amadeirada, principalmente com bastante cedro, é uma nota que eu sinto muito, aqui nesse perfume, e nesse estágio, ele me trouxe, assim, um flash olfativo, eu acho que ele segue, a mesma proposta, do Quasar Rush, que para mim, foi um dos piores perfumes nacionais, do Boticário, que eu já experimentei. Do Boticário não, da Perfumaria Nacional, no geral. Um perfume horrível, com uma performance pífia, e esse aqui, custando praticamente, a metade do preço, cara, dá de mil a zero, no Quasar Rush. Vai por mim. Então, ele me lembrou a proposta, desse Quasar Rush, esse lado do cedro, esse lado um pouco mais azul, sabe? Bem bacana, ele também tem uma nota de âmbar, aqui na base, que se apresenta, de forma mais sutil, sem trazer aquele lado, mais agressivo, adocicado, e etc. Então, ele é um perfume equilibrado, barato, que cumpre a proposta, sabe? De ser um perfume fresco, masculino, versátil, para uso no dia a dia. É um perfume que vocês conseguem utilizar o ano inteiro, independente da estação, do clima, da temperatura. É um perfume que você consegue utilizar quando quiser, e com a roupa que você quiser. Ele vai atender tanto o público mais jovem, quanto o público mais experiente. Então, perfume, gente, que foi feito assim para agradar fácil, tá? Essa é a realidade. Um bom acerto da Eudora, um bom lançamento, eu gostei bastante. Vai estar entre os melhores nacionais? Aí eu acho que já é demais para ele, tá? Ele é um perfume bom, honesto, e nada mais. Vale a pena vocês conhecerem. Quem já conhece, deixa a opinião aqui nos comentários, que eu quero saber também. E já vou falar sobre a performance que eu já ia esquecendo. Na minha pele, o Eudora Red tem uma projeção de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, uma fixação ali na casa de cinco a seis horas. Não é uma coisa, nossa, que espetáculo, mas custando esse preço, uma Del Colônia, um perfume com essa proposta mais fresca, tá? De ótimo tamanho sim, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, e se você ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações e com certeza a sua inscrição é muito importante para o crescimento do meu canal. Beleza? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.